Olá, tudo bem? Eu estava à sua espera Como você deve imaginar, eu vim ler uma história pra você Meu nome é Trívia Bom, eu não tenho muito tempo a perder Portanto, vamos à história de Belvegó A verdadeira história diva, o ferreiro Enrola-se nas cobertas filpudas Massageia os pés contra a lã Na tentativa inútil de aquecê-los O frio dói em seus ossos As toras de lenha queimam na lareira Mas pouco servem contra o gelo do velarejo Em alguns minutos, Ivan terá que se levantar da cama Vestir dois ou três casacos Buscar um machado no porão E sair para cortar mais árvores Reflete o quanto todo esse processo desperdiçará energia E sentindo o queixo tremelicar Involuntariamente, solta uma risada nervosa Já consegue antever o fim Ali deitado no colchão macio Aquecido por três camadas de lã Ele se dá conta de que, se não fizer nada A morte logo chegará O pensamento fúnebre não é o suficiente para fazê-lo agir Prefere ficar onde está Resistir enquanto for possível O frio não é seu pior inimigo Há também a fome Desde que a guerra civil começou O vilarejo ficou isolado Esquecido entre os vales montanhosos Desprovido de abastecimentos Economia local perdeu a força Reconhecido por sua força Bravura E produtividade na fundição de ferro e de aço Ivan viu de perto a desgraça devorar a região Aconteceu muito depressa A invasão dos rebeldes da capital O cerco às cidades vizinhas As tempestades de neve que suterraram Trilhos e dificultaram O contato do vilarejo com a civilização No início, o desespero e o medo Dominaram os habitantes do vilarejo Agora, passadas pouco mais de nove luas Reinam o silêncio e o conformismo Muitos morreram nesse meio tempo Os sobreviventes esperam trancados em sua casa Numa luta diária Agarrados à esperança de estarem vivos Quando o pesadelo terminar Na semana anterior, ele notou Wonda Da casa vizinha Sair com botinas e uma bolsa de pano nas costas Identificou-a com facilidade Graças à mancha vermelha em seu rosto Que parecia crescer a cada ano E ela nem se dava mais ao trabalho De tentar esconder com maquiagem Mulher feita Wonda morava com Valia A irmã mais velha Não supunha que Wonda fosse chegar muito longe Mas curioso Abriu a porta para conversar com ela Estou de partida Disse Wonda Não quero morrer esquecida Nesse bilaria de maldito Valia se recusar comigo Vou sozinha Viver nas Américas E escrever meus livros Logo depois Foi a vez de Anatoli Ivan estava na janela Quando ele saiu de casa Beijou a esposa e os três filhos E partiu a pé Numa capital Entendeu o que o homem estava fazendo Se ficasse em casa Esperando que a sorte lhe sorrisse Perderia toda a família Para a fome Ou para o frio Era preciso se armar De coragem E enfrentar o perigo Sair em busca de alimento Inspirado pela lembrança Ivan cogita fazer o mesmo Mal se recorda Da última vez que comeu verduras Ou masticou carne Até quando seu estômago Suportará se alimentar De apenas um biscoito De farinha por dia A ideia de seguir Para a cidade O abandona Com a mesma rapidez Que surge A possibilidade De passar dias Caminhando na neve Dormindo no solo Gélido pela floresta Chega lhe causar náuseas Se for para morrer Que morra na cama Aquecido pela brasa Que arde na lareira Ivan prefere evitar O desgaste Prefere se manter ali Seguro Caso a situação piore Ainda tem duas negras No porão Se quiserem comer Elas terão que ajudá-lo Faz muito tempo Que não comem Nenhum grão de milho As coitadas Estão famintas Certamente Ele lança um rápido olhar Ao pote de biscoitos Na mesa Restam apenas dois Ouve o estômago roncar Coloca os pés Para fora da cama Sente-os latejarem Ao simples encontro Com o piso frio Rasteja para a mesa E pega um biscoito Passa a língua seca Pelo alimento Tenta extrair Algum sabor Depois Faminto Coloca-o de uma vez Na boca Lembra-se então De mastigar aos poucos Evita engolir Para que a refeição Se prolongue Ivan O ferreiro Imagina O que pensariam Os moradores Do vilarejo Se ouvissem Naquela situação Patética Perguntariam Por que ele Um homem de tamanha Virilidade Não enfrenta o frio Para salvar A própria vida Como de costume Ele responderia Com mentiras Mentiras Que ganharam Contornos de realidade Ele mesmo Passou a acreditar Nelas Desde cedo O pequeno Ivan Percebeu que O que esperavam dele Nasceu com ossos largos Uma compreensão física Robusta Característica Dos homens de força Em comum E saúde farta Esperavam que ele fosse Um herói Um líder Como seu pai Um exemplo De vigor E prosperidade Naquele vilarejo Esquecido Pelo tempo Ele não era nada disso Nunca havia sido Veio ao mundo Com uma força negativa Era assim que ele chamava A sensação De força negativa Algo inanimado E abstrato Que pesava Em todos os pensamentos Convivia com isso Desde sempre Uma apatia Que o convidava A ficar na cama Uma repulsa Dos serviços físicos Prolongados E das jornadas Cansativas Nos primeiros anos Trabalhar na oficina Do pai Era um martírio Somente comparável Às idas ao colégio E a obrigação De lavar a louça Todas as noites Após jantar Por outro lado Ivan se acostumou Com as regalias Que os moradores Do vilarejo Ofereciam A mera aparência De homem superior Rendia honrarias Que ele Se recusava A dispensar Por isso Fingia Por isso Por algum tempo Foi obrigado A encenar Para os outros Inclusive Para o pai Que gostava Do que fazia Sentia orgulho De ser o melhor Ferreiro Da região Mantendo a tradição De cinco gerações Com a morte Do pai Ivan encontrou A saída Para se deleitar De vez Na força negativa Que sempre O consumira Por alguns poucos Trocados Comprou duas Negrinhas O velho Que lhe vendeu As escravas Havia garantido Que eram sadias E aptas Para o trabalho Pesado Definitivamente Não havia mentido Depois de tantos anos Elas continuam Vivas E enjauladas No mesmo porão Resistindo ao frio E a fome Enquanto muitos Sucumbem Nos primeiros dias Foi difícil Ensinar as duas Meninas De pele preta Os braços E braços Fracos A manusear As máquinas Pesadas Necessárias A fundição De ferro Do aço Com o tempo As duas Ganharam habilidade No manejo Daquelas ferramentas E graças As negras Ele passou A ser reconhecido Como o ferreiro Mais produtivo De todo o estado Realizando milagres De eficiência Na oficina Dos fundos Que mantinha De fachada Perdido Nesses pensamentos Ivan Sequer repara Quando come O outro Biscoito Do pote O instinto Leva seus dedos Compridos A chafurdarem Por mais comida Para então Se dar conta Do nada O pote Está vazio Não tenho O que comer Naquela noite A vontade De mastigar Uma carne Samorosa Toma seu estômago E ele saliva Mais uma vez Vira o pote Deixa os farelos Caírem na boca Lambe o chão Empoeirado Em que Os que lhe escaparam Fatigado Vai pra cama Antes de se deitar Pensa que deveria Descer ao porão Para verificar Como as negras Estão Mas acha melhor Não se cansar Por besteira Se não estiverem Vivas Nada poderá fazer Tem saudade Da época Em que chegaram As negras Que ele havia Encomendado Era uma madrugada Quente de primavera E o velho Lhe trazia Duas maletas Compridas Com um sorriso Abriu as maletas Diante da lareira Revelando dois corpos Raquíticos Com olhos assustados Deviam ter seus Sete ou oito anos Muito parecidas Na dor e na miséria E elas levou A escada abaixo Até o porão Onde elas viveriam Trancadas Na jaula Firme Que ele mesmo Construíra Em todos esses anos Ele não lhes dirigiu Mais de uma dúzia De palavras As duas conversavam Num dialeto Sussurrado Quase diabólico Ivan evitava também Saber de onde vieram Ou o que pensavam dele Sempre teve um coração mole Não podia Se deixar Apegar Tratava as negras Como máquinas Máquinas Que lhe poupavam Esforço De horas De trabalho Na oficina Para facilitar o controle Talhou com faca amolada Uma identificação No braço De cada um Zero um E zero dois Só então Passou a diferenciar As duas Zero um Era mais prestativa Inteligente Disposta a trabalhar Mais de dezoito Horas seguidas Sem desmaiar Já zero dois Era rebelde Preguiçosa Nesse estado De castigos Periódicos Para render As doze horas Mínimas De trabalho Na fundição De ferro e de aço Tudo funcionou Em plena tranquilidade Até o dia Em que o negro Caolho Chegou ao vilarejo Ivan guarda Recordações Nítidas Daquela manhã De inverno Aguardava Na estação Ferroviária O trem Para ir à cidade Quando o negro Surgiu da floresta Vinha descamisado Tinha apenas Um olho A boca Repleta de sangue Teria o forasteiro Alguma relação Com as duas negrinhas Seriam parentes Teve medo Instigado Pelos outros moradores Ivan Ajudou A encurralar O negro Amordaçaram-no E o levaram Amarrado Ao coreto Do vilarejo Ivan Buscou seu machado Pronto Para degolar O animal Aproveitou Para conferir Como estavam Zero um e zero dois Elas tinham O mesmo Coro escuro Do negro Caolho Voltou Repleto De força E coragem Matá-lo Era a melhor Maneira De espantar A dúvida De selar Qualquer pretensão Daquele monstro Em relação As negrinhas Que lhe permitiam Seu descanso Diário Cobriu a cabeça Do negro Com um saco De batatas Ergueu Um machado Pronto Para execução Gostou Daquele momento Era mesmo Um homem viril Defensor Dos interesses Do vilarejo Acima de tudo Já descia Um machado Quando foi Interrompido Pela senhora Helga Esposa Do capitão Dmitri A mulher Estivou decidida Com ares De madame Alegando ser Um absurdo Cortar a cabeça Do negro Ele tentou Dissuadi-la Mas não Teve êxito A senhora Helga Era uma mulher Influente Esposa De um único Oficial Do vilarejo Estava determinada A abrigar O negro Em casa E nada A faria Mudar de ideia Não teve escolha Com o negro Caolho Morando na casa Da senhora Helga Ivan precisou Investigar Quem era Aquele homem Tão parecido Com as suas negrinhas E o que queria ali Num vilarejo Esquecido Nas montanhas Não demorou Muito Bridget Lhe fofocou Que o negro Se chamava Mobuto E vinha da África Mas Ivan Descobriu Que de fato Lhe interessava Em uma tarde De primavera Quando de passagem Fora de cogitação Decidiu Que acompanharia De perto Os passos Do negro Caolho E na primeira Oportunidade Se livraria Dele De uma vez Iria Degolá-lo Enquanto Era tempo A oportunidade Nunca veio Ficou Desesperado Ao saber Que o negro Havia fugido Da casa Da senhora Helga Cometendo Um ato De barbárie Levando consigo Pequeno Yuri No mesmo dia Ivan foi A capital E comprou Duas armas O negro Estava solta E era perigoso Cedo ou tarde Descobriria Que suas filhas Estavam ali mesmo No vilarejo Ivan tinha Que estar preparado Foram Longos meses De espera Pontuados Por noites Mal dormidas E pesadelos Surreais Aconteceu Numa madrugada Silenciosa Ivan foi acordado Por um som Incomum Nos fundos Da casa Buscou o revólver Na gaveta Da cabeceira E fingiu dormir Enquanto observava A silhueta Se aproximar Em silêncio Um invasor Trazia consigo Uma faca Rústica Nas mãos Pronto Para o ataque Fique parado Monstro Ordenou Ivan Erguendo-se Revólver Em punho Mobuto Recuou Largue a faca Monstro Maldito Vamos Largue a faca Em movimentos lentos Mobuto Solta o ar Onde está o pequeno Yuri? O que fez com o bebê da senhora Helga? Perguntou Ivan Que ia ganhar tempo Aguardava por meses A visita do negro E quando o tinha ali Indefeso Não sabia muito bem Como reagir Mobuto Comeu o bebê Ivan tentou não esboçar a reação Não queria atirar Pois Acordaria o vilarejo E teria que dar explicações Mobuto Que era as filha As filha de Mobuto Aqui Não sei do que está falando As filha Aqui Ivo sorriu Estão no porão Suas filhas estão no porão Disse indicando Ao sapão no piso Quando o negro Se agachou Para erguer a tampa De acesso Ivan deu-lhe Uma coronhada Na cabeça E um chute Na altura do estômago A massa corporal Enorme E musculosa Desabou Sangrando Sangue vermelho Como o de qualquer humano Com a faca Que o negro Havia levado Ivo finalizou o serviço Um corte seco Na garganta Após enterrá-lo Nos pontos da casa Ivo tentou dormir Foi impossível Terminou a noite no bar Embebedando-se de vodka Para afastar a imagem Do negro degolado Na sua mente Naquela mesma madrugada Narrou aos amigos Embriagados As sensações que teve Com a chegada do negro Ao vilarejo Tinha pele escura Como se fosse O fogo do inferno Tinha pele escura Como se o fogo do inferno Tivesse queimado Por séculos e séculos Os dentes eram tortos E estavam manchados De sangue Sempre de gente As manzorras eram Largas e ásperas E quando encostei nelas Senti que também eram Diferentes Não era humano Não era Já se via no couro preto Tinha apenas um olho O outro era um buraco Um escavado de pele flácida Que ninguém conseguia encarar Por muito tempo Fico pensando Fico pensando nas atrocidades Que ele cometeu Para que ele arrancasse Um olho Mas isso não interessa agora Se eu soubesse Teria cortado a cabeça Daquele demônio ali mesmo Na praça Na frente das crianças E dos velhos Tinha certeza De que fizer a coisa certa Matar o negro Que havia devorado O pequeno Yuri Era o que todos fariam No lugar dele Como recordação Ivan guardou a faca rústica Com que o negro Pretendia matá-lo O ronco da barriga de Ivan O fazia abandonar Os pensamentos Os dois biscoitos Não eram suficientes E ele percebe Que não chegará vivo Ao dia seguinte Está cansado Com frio Faminto Agita-se Sobre a cama Enquanto tenta arquitetar Como se livrar Daquela situação Não lhe restam Muitas opções Pode bater Na casa das vizinhas Mas duvida Que alguém lhe ofereça Alimento de bom grado Pode pedir Ajuda as negras Para caçar animais Mas não quer Soltá-las da jaula Subitamente Tem uma ideia Irônica A princípio Nojenta também Mas sem dúvida A única boa ideia Que lhe resta Pega a faca rústica E desce As escadas Do porão As negras dormem Os corpos Magrecelos Tremem Sob os trapos Que ele lhes deu Para que se cobrissem Zero dois Abre os olhos Sonolenta Tenta entender O que acontece Zero um Se ergue Assustada Solta um grito Desumano Ivan lança A faca Para dentro da jaula Preciso que uma de vocês Se sacrifique Corte um pedaço de carne Das nádegas Pode ser Preciso me alimentar As negras o observam Sem entender E ele repete Zero um Pega a faca Exitante Olha para ele Mais uma vez Tem olhos profundos Doídos E muito escuros Murmura uma frase Ininteligível Como se rugasse Uma maldição Ivan fica aliviado Que as negras Não reconheçam A faca rústica Que pertencia ao pai Zero um Se lança Na direção De zero dois Puxando-a Pelo cabelo Ergue a faca E a crava No peito Da irmã Por diversas vezes Até que os gritos Horrorizados De zero dois Cessam Zero um Se afasta A joelha Se quieta No canto Oposto da jaula O rosto Se mancha De sangue E choro Impressionado Ivan se aproxima Do corpo Ensanguentado De zero dois Com alguma dificuldade Arrasta o cadáver Escada acima Leva a panela Ao fogo E se volta Para a negra morta Rasga um pedaço Da coxa E joga-o Na panela Que crepita Sobre a chama Deixa a carne Fritar por alguns minutos Antes de servir Sorri Satisfeito Na primeira mordida O sabor É delicioso Sabor de carne De verdade Pensa que está sonhando No meio da refeição É surpreendido Com duas batidas Na porta Está Acostumado A solidão E ao silêncio Daqueles tempos Toma o cuidado De esconder o corpo Da negra Atrás do sofá E deixa Na mesa O prato Com bife inacabado Caminha até a janela Abre as cortinas É félica Esposa de Anatoli Veste um casaco Pesado As mãos Escondidas Nos bolsos Ela vê Que ele A observa E acena Tem o rosto Corado Alegre Parece ter engordado Naquelas semanas De frio e fome E vão ficar feliz Sem dúvida Anatoli voltou Sem Bem sucedido De sua jornada Trouxe alimento Comida para todos Félica Está ali Para convidá-lo A um jantar Em sua casa Depois de tanto Tempo de miséria E é o fim Daquele pesadelo Ele sabe Por um segundo Sente-se enojado Por ter comido Carne humana O que a fome Levou a fazer Sem perder tempo Ivan busca A chave Na gaveta Abre a porta De casa Para Félica Bom Acho que você já sabe O final de Ivan Tchau 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 Tchau